Esse hit de chiclete naturalmente vai ficar O primeiro dia tu representou Eu nem sabia que tu ia dar e você sentou Pode vir sem avisar que não tem carro Eu vou querer mas meu coração se apaixonou Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim, me sentou com prisão Quando ela avista a nossa tropa, fica toda se querendo Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogar a tcheca Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum batendo Bate os pezinhos, termina o bumbum, 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 bumbum Eu desço com o bumbum, vou sentando com o bumbum ILA, É marroca, é cabeça e tanto na boca Você é meu bem alto que bate no seu barraco Como eu tô na atividade, eu vou ter saído voado Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socanto de quatro E o céu de DJM, o pai da facção No primeiro dia, tu representou Eu nem sabia que tu ia dar e você sentou Pode vir sem avisar que não tem carro Eu vou querer, mas meu coração se apaixonou Foi tão gostoso, foi tão bom Foi tão gostoso, foi tão bom Quando ela olhou pra mim, me sentou com prisão Quando ela olhou pra mim, me sentou com prisão Quando ela avista a nossa tropa, fica toda se querendo Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum batendo Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum 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 Vem jogar a tcheca, deixa o bumbum bumbum É um treinamento do bumbum Bate os pezinhos, termina o bumbum bumbum Eu rebalo com bumbum, bumbum bumbum, bumbum bumbum Desliso com bumbum, eu desço com bumbum Vou sentou, 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 sou sentando com bumbum Eu rebalo com bumbum, desliso com bumbum Eu desço com bumbum, eu desço com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Essa mina, ela é torta, essa mina é maluca Essa mina, ela é torta, essa mina é maluca Essa mina, ela é gorda, essa mina é maluca É cabeça, entra na boca, é piroca na gola profunda Eu sou cano em uma xereca, morro tá mandado A boca tava focando, bumbum bumbum A boca tava focando, bumbum bumbum Eu sou cano em uma xereca, morro tá mandado Eu saio do cena, eu saio voado E sua cano na porta e caí dentro do seu quarto Caralho, foi caralho Os cana me procurando e eu te socando Socando, socando de quatro Eu socando a sua xote enquanto o morro ta mandado Você já é meu penelto que bate no seu barato Como eu sou cano em uma xereca Eu tô na atividade, eu vou ter saído voado Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Toda pro outro, moleque Toda pro outro, moleque Toda pro outro, moleque Toda pro outro, moleque